Hoje, sindicalistas e militantes da CUT e Movimentos Sociais fizeram um ato em frente à Prefeitura para cobrar o lockdown em Aracaju. A manifestação chamada Banho de Sangue foi para alertar que este não é o momento de afrouxar a luta contra a Covid-19. Durante o protesto, uma servidora pública acabou escorregando numa substância vermelhada que estava espalhada pela calçada e fraturou o pé. Ela vai precisar realizar um procedimento cirúrgico.